Na BR-116, a Polícia Rodoviária Federal fez a maior apreensão de carga de cigarros supostamente falsificados do ano até agora. A carga era transportada em uma carreta. O motorista foi preso. A carreta foi parada no posto de fiscalização da Polícia Rodoviária Federal na BR-116. Os policiais encontraram na porta do baú sacos com argila expandida. O material é usado para reduzir a umidade em plantas e evitar o apodrecimento em jardins ou vasos. Ao remover os sacos, o policial encontrou a mercadoria em lista, caixas de cigarros com suspeita de falsificação. De acordo com o motorista, ele comprou a carga de cigarros falsificados em São Paulo por cerca de R$ 1,1 milhão. Iria levar a carga com destino a Garanhuns, onde poderia vender essa mercadoria por até R$ 2 milhões. Mas a viagem parou no posto da PRF em Teoflotone. Ele nos disse que transportava produtos para jardinagem e apresentou a documentação correspondente. Em vistoria ao baú desse caminhão, nós observamos que numa primeira camada ali na parte traseira do baú, havia sim esse produto para jardinagem. No entanto, à frente, nós observamos algumas caixas, o que não era condizente com a carga que inicialmente esse condutor havia afirmado transportar. Então, nós indagamos a ele o que, de fato, ele transportava e ele nos disse que tratava-se de cigarros e que ele não teria a documentação fiscal dessa carga. E, segundo a versão dele, não seriam cigarros contrabandeados, mas sim cigarros fabricados aqui no Brasil. Em mais de 900 caixas, segundo a polícia, havia suspeita de falsificação. Nós estamos visualizando alguns crimes que podem ser atribuídos a esse condutor, dentre eles, contra a saúde pública, também em questão da falsificação. E tudo isso a polícia judiciária, a autoridade policial, poderá enquadrar da melhor forma que ele entender. A carrenta, segundo a PRF, pertence a um parente do motorista que acabou preso. Essa transportadora, nós também verificamos, o CNPJ dela está atrelado ao filho desse condutor. Portanto, o filho dele seria o proprietário da transportadora. Portanto, o filho dele seria o proprietário do motorista. Obrigado.